Quando chegou em mim Você falando grego e eu latim Convenço e desconverso Invoco mais, não quero Quanto tempo faz Que a história se repete e nada mais Percebi o começo Agora sei o que quero Num tsunami de meias verdades Na perecível urbanidade Para desatar os nós Antes a doce do que a doce Às vezes se desfaz E chega ao fim sem mesmo começar Um infinito mais eterno Só eu, você e todo o resto O que mais me solta me prende à sua volta E eu começando a entender Hoje quero ser aquilo que não te falta E um tanto mais pra você Num tsunami de meias verdades Na perecível urbanicidade Para desatar os nós Antes a doce do que a doce O que mais me solta Me prende a sua volta E começando a entender Hoje quero ser Aquilo que não te falta E um tanto mais pra você Num tsunami de meias-verdades Na perecível urbanidade Para desatar os nós Antes há dois defenças E um tanto mais pra você 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 Obrigado.